Brilha como o sol que rodea a luz Resplandece assim o amor que nos conduz Eu vejo você chegar falando coisas de amor Posso acreditar que eu encontrei o que há muito tempo Eu procurava brilhar como o sol que rodea a luz Resplandece assim o amor que nos conduz Quantas vezes eu sorri em ouvir a tua voz Quantas vezes eu pensei que agora não iria brilhar Eu vejo seus olhos brilharem Estrandecendo o amor Quero te dar as mãos Para vivermos como o sonho Brilha como o sol que rodea a luz Respondece assim o amor que nos conduz Brilha como o sol que rodea a luz C키çando o amor que nos conduz Se inscreva no canal.